O Coelho Fufo Em um bosque verdejante, vivia um coelho chamado Fufo. Ele era diferente dos demais. Não se contentava em pular pelos campos e comer cenouras. Fufo tinha um espírito aventureiro e um coração curioso. Ele sonhava em explorar o mundo, além do bosque, conhecer novos lugares e fazer novos amigos. Um dia, Fufo decidiu que era hora de realizar seus sonhos. Ele preparou uma mochila com tudo o que precisaria para sua jornada. Um pouco de cenoura para o caminho, um mapa desenhado por ele mesmo e um desejo imenso de aventura. Com o coração batendo forte de emoção, Fufo se despediu de seus amigos e partiu em sua jornada. Ele seguiu o mapa, atravessando campos floridos, rios cristalinos e florestas densas. Cada passo era uma nova descoberta. Cada lugar, uma nova aventura. No caminho, Fufo conheceu muitos animais diferentes. Um esquilo tagarela, uma tartaruga sábia e um urso gigante que, apesar de sua aparência assustadora, era um amigo gentil. Cada encontro enriqueceu a jornada de Fufo e o ensinou algo novo sobre o mundo e sobre si mesmo. Após semanas de viagem, Fufo finalmente chegou ao seu destino. Uma montanha alta e imponente. Ele escalou a montanha com bravura, enfrentando desafios e superando obstáculos. No topo da montanha, Fufo se deparou com uma vista espetacular. O mundo inteiro se estendia diante de seus olhos, cheio de beleza e possibilidades. Fufo havia realizado seu sonho, de explorar o mundo e conhecer novos lugares. Porém, o mais importante ele havia aprendido, que a verdadeira aventura não está apenas nos lugares que visitamos, mas nas experiências que vivemos e nas pessoas que encontramos ao longo do caminho. Com o coração cheio de alegria e a mente repleta de memórias, Fufo desceu a montanha e voltou para o seu bosque. Ele compartilhou suas histórias com seus amigos, inspirando-os a também seguirem seus sonhos e explorarem o mundo com a mesma bravura e entusiasmo. E assim, Fufo, o coelho aventureiro, continuou sua jornada no bosque, sempre pronto para novas descobertas e novas aventuras. Ele ensinou a todos que, com um pouco de coragem e um coração aberto, o mundo se torna um lugar mágico e cheio de possibilidades. E assim, Fufo, o coelho aventura? Obrigado.